Por todas. Olha, a Justiça de São Paulo suspendeu a exibição de uma exposição de arte e gastronomia no Museu de Arte Moderna Humã. A suspeita sabe o que é? Plágio. Veja. Simone Matard ser a verdadeira dona da ideia que inspirou a criação da exposição Encontros de Arte e Gastronomia, que entrou em cartaz no Mano, dia 3 de setembro. Eu me sinto muito lesada no momento que, pra mim, todo esse projeto, todo esse trabalho, né, eu venho fazendo há anos e facilmente alguém pode pegar isso e simplesmente executar. A autora da ação diz que o projeto foi apresentado ao curador do museu, que rejeitou a proposta. O assunto teria sido discutido na internet e em reuniões presenciais. Os e-mails trocados entre os representantes da artista e os responsáveis pelo Man foram os principais documentos analisados pelo juiz que concedeu a liminar. Nesta mensagem, um parceiro de Simone envia o projeto para apreciação do curador do museu, que responde com a negativa. Ele garante não ter copiado a ideia. Eu não vejo plágio, justamente porque são dois projetos absolutamente diferentes. O Man pediu a revisão da liminar e aguarda a decisão da justiça. É uma pena que a população acaba sendo prejudicada com isso.